Oi crianças, tudo bem com vocês? Aqui na minha casa está tudo bem. Olha só, hoje a professora Thais vai explicar a atividade bem legal. Ela é uma brincadeira. Só que primeiro, o que nós vamos fazer? Vocês vão até o final do roteiro e terá uns desenhos e algumas consoantes para colorir. Você vai colorir primeiro, depois você vai recortar e depois você vai chamar uma pessoa da sua casa para brincar com vocês. A brincadeira chama o jogo da memória. Vocês já aprenderam que algumas palavras e algumas figuras começam com algumas consoantes, não é? Por exemplo, feijão. Começa com qual consoante? A consoante F, não é? Galinha. Começa com qual consoante? A consoante G. Isso mesmo, vocês são muito inteligentes. Então, agora eu vou chamar uma criança na minha casa para brincar comigo. Então, eu já colori, está vendo? A consoante e as figuras. Tá vendo? Já colori e já recortei. Agora nós vamos brincar, tá bom? Agora nós vamos brincar. Maria Rafaela, o nome da brincadeira é jogo da memória. Você vai achar a figura, virar uma de cada vez e a figura que começa com a consoante. Vamos virar as figuras depois de recortadas. Olha só. Virei todas as figuras. Embaralhei. E vamos lá? Pode começar, Maria Rafaela. Vou pegar esse daqui e vou pegar esse daqui. Não. A consoante C. Começa com boneca? Então, você pode desvirar. Agora é minha vez. A casa. E a consoante B. A consoante B. Começa com a palavra casa. E a tabaca. Isso. Não. Então, vou desvirar. Sua vez, Maria Rafaela. Olha só. A Maria Rafaela vai mostrar. Ela desvirou. A consoante G. E a galinha. Galinha. Isso. A Maria Rafaela vai de novo, porque ela conseguiu acertar. Fazer acertar. Mostra para a câmera, Maria Rafaela. Qual você virou? Eu tirei o F. A consoante F. E a foca. Eita, mas desse jeito você vai acertar tudo, Maria Rafaela. A última vez que minha mãe tirou, foi aqui. Então, mostra para a câmera. B. A consoante B. E a boneca. Nossa. Então, vai de novo, Maria Rafaela. De novo. A consoante C. E a casa. Último agora. Não tem como errar, né? Mostra para a câmera. A consoante D. E o dinossauro. Agora, vocês vão colar no caderno de desenho, os desenhos que começam. Olha só. A boneca. Você vai colar a boneca. E a consoante B embaixo. Depois, você vai pegar a consoante C, a figura da casa. E a consoante C. Embaixo da casa. Agora, a próxima consoante do alfabeto é a F. Vai pegar a foca. E a consoante F. Colar em baixo. Ih, a professora errou. É a consoante D. Olha só. De dinossauro. Olha só. Vamos lá. Dinossauro. E a consoante D. Agora, depois do D, vem qual consoante? Vamos lembrar lá no alfabeto? A, B, C, D, E, F. Então, nós vamos agora colar a foca. E a consoante F. Depois do F, vem qual? O G. Olha só. Vamos colar a galinha. E a consoante G embaixo. Quando colar tudo, você vai pegar o giz de cera, ou a caneta, ou o lápis e escrever a consoante em baixo. Vamos lá comigo? Vamos fazer a consoante B embaixo. Agora, a consoante C. E agora, a consoante D. Sempre com muita atenção. A consoante F. E a consoante G. E quando terminar, vai treinar o traçado do número 5. Vamos lá? Vamos contar quantas consoantes nós achamos? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, vamos fazer o número 5. Como é que faz o número 5? Vamos lá? Ó, um traço deitado, um traço em pé e ó, o número 5. Então, crianças, depois de fazer o número 5, foi ótima a nossa atividade, não foi? Nós brincamos, fizemos atividade e ainda aprendemos. Não foi? Foi muito bom. Então, ficam com Deus. Um beijo e até amanhã.